oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou cigano igua preste atenção participe das nossas promoções aonde eu cigano igua respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada sempre no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado pessoal resposta é essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo tá e também temos aí uma promoção das consultas completas consulta de 30 minutos havia gravação de áudio ou gravação de vídeo tá pessoal e quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom então não perca tempo não espere perder quem você ama não deixe perder para depois correr atrás que dá mais trabalho em pessoal bom o nosso tema de hoje é essa pessoa se transformou por sua causa você nem imagina o que ele ou ela quer com você agora eu vou revelar pra você o que essa pessoa quer o que essa pessoa deseja com você tá essa pessoa está transformada por causa de você então você fez bem para essa pessoa então eu vou trazer pra você qual foi o tipo de bem qual foi o tipo de transformação que você causou nessa pessoa tá bom vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá bom 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 primeira opção aqui é a carta preta segunda opção são as cartas da cor rosa terceira opção são as cartas dourado energia da mesa hoje é uma energia especial do caboclo birajara tá peço que você quiser o caboclo birajara essa prosperidade saúde coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar fechou tudo certinho primeira opção carta preta segunda opção as cartas rosas terceira opção as cartas douradas quem não conseguiu fazer a sua escolha de uma pausa no vídeo tá vou na primeira opção aqui das cartas da cor preta salve caboclo birajara essa pessoa se transformou por sua causa vou revelar pra você essa transformação que essa pessoa teve o que essa pessoa transformou e morrer também as iniciais do nome do sobrenome do apelido dela tá gostando do canal compartilhe esse vídeo deixe o seu like se inscreva bom pra você que escolheu aqui as cartas da cor preta essa pessoa tá iniciamos aqui com 3 de ouro essa pessoa realmente se transformou tá hoje essa pessoa sabe o que quer o que deseja esse ser humano aqui está é florescendo o que quer dizer florescendo evoluindo e sabe que essa e que você está aí é uma pessoa que ele ou ela tem como uma pessoa muito importante essa pessoa quer retomar uma relação com você seja de amizade seja de namoro seja de casamento quer retomar porque quer retomar porque essa pessoa entende que você foi uma das poucas pessoas que passou na vida dele ou dela que trouxe algum tipo de benefício que trouxe felicidade que trouxe você sempre se preocupou com essa pessoa de alguma forma essa pessoa entende que você é uma pessoa boa a essa pessoa tem sentimentos por você essa pessoa vai se dedicar para ter uma estrutura com você tá essa pessoa vai se aproximar de você o sete de copas fala que é uma pessoa que pode estar casada com alguém ou pode ter saído de um casamento agora tá ou pode estar morando com alguém ou está preste a se separar de alguém porque essa pessoa quer se reaproximar de você esse é essa pessoa hoje eu posso garantir para você que quer um relacionamento amoroso aonde possa confiar na pessoa e não é isso que essa pessoa está tendo ou teve com alguém que estava essa pessoa vem você a total possibilidade de curar alguma frustração que ele ou ela possa ter passado ou essa pessoa entende que pode curar algum trauma que fez a você essa pessoa que tem coração bom essa pessoa quer resolver algum tipo de problema que teve com você para poder trazer mudança na vida de vocês essa pessoa hoje é uma pessoa que conheceu o limite dele o limite dela essa pessoa hoje entende que você estava com a razão quando falava para ele ou para ela determinadas coisas e falo pra você em curto período de tempo essa pessoa se aproxima trazendo uma estabilidade trazendo uma mensagem positiva trazendo uma harmonia pra você que teve uma família com essa pessoa essa pessoa quer voltar a ter essa família pra você que estava conhecendo alguém essa pessoa vê em você uma possibilidade de ter algo mais sério essa pessoa entende que você trouxe uma transformação para a vida dele ou dela pra você que estava conhecendo essa pessoa essa pessoa entende que você trouxe a energia do amor essa pessoa achou que não pudesse amar mais ninguém ou gostar de mais ninguém ou se interessar por mais alguém ou seja, você trouxe dessa pessoa a energia do amor pra você que estava conhecendo pra você que está morando com alguém essa pessoa entende que você é a pessoa perfeita pra poder trazer pra vida dele ou dela tudo aquilo que ele ou ela sempre desejou essa pessoa entende que você é um parceiro perfeito ou uma parceira perfeita tá? e pra você que quer essa reconciliação essa pessoa entende que só você completou ele ou ela como ele queria ou ele quer por isso essa pessoa volta demonstrando que tem muitos sentimentos por você vem boas notícias dessa pessoa pra ou pra algumas de vocês, a maioria essa pessoa é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento tá? mais velha ou mais velha porém é uma pessoa sábia, uma pessoa boa essa pessoa tem total interesse em você entende que você ajudou a se transformar a vida dele ou a vida dela, tá? essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja o nove de copas fala que essa pessoa pretende ter um encontro com você essa pessoa gostaria de ter satisfação amorosa com você essa pessoa imagina tendo pra quem nunca teve e pra quem já teve essa pessoa lembra de quando vocês tinham, entendeu? essa pessoa tem sentimentos, tem desejos e quer ter momentos com você vem até você pra vocês terem uma conversa honesta essa palavra é muito boa aonde vai te falar tudo o que quer e o que deseja essa pessoa se sente sozinha ou sozinha sem você falo pra vocês também vem uma comunicação onde vocês vão conversar de verdade essa pessoa te vigia e já pensa em te procurar, tá? o ser humano sabe a sua importância sabe os seus valores e sabe que você estava certo ou certa essa pessoa vem, tá? e vem no momento que vai te trazer uma notícia que vai te deixar bem alegre o dois de espadas fala que essa pessoa tem até medo que você não corresponda a ele ou a ela que você ignore, tá? essa pessoa tem esse medo por isso que não vai demorar para essa pessoa vim atrás de você entendeu? 5 de ouros 5 de ouros fala pra gente que essa pessoa está triste está se sentindo só acredita muito que Deus, a espiritualidade vai ajudar vocês a se equilibrar novamente, tá? cada caso é um caso adapte a sua situação mas vim atrás de você essa pessoa vem sim tá gente? se vai rolar alguma coisa ou não vai depender do que você quer para a sua vida mas essa pessoa se transformou por sua causa, tá? e vem totalmente diferente da pessoa que você conheceu entendeu? ou estava conhecendo vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando mesmo que as iniciais não combinem não quer dizer que a tiragem não seja para você tá pessoal? para de colocar empecilhos na sua vida primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido letra R segunda letra a letra O terceira letra do nome sobrenome ou apelido letra C segunda letra desculpa quarta letra letra F quinta letra a letra T sexta e última letra a letra L do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que você transformou a vida dele ou a vida dela vem conversa boa aí nos seus caminhos amorosos e não demora não combinou com a sua realidade você pode assistir o baralhinho da cor rosa ou o baralhinho da cor dourada tá? coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do caboclo ou birajara nos seus caminhos tá? salve todos os caboclos ok Arô? quero lembrar vocês das nossas promoções cinco perguntinhas por um valor simbólico o whatsapp tá aqui ó whatsapp resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado ok pessoal? resposta é essa via gravação de áudio e gravação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok? siganoigor.com.br meu site está no AI meu site tem dicas de banho dicas de orações e dicas de simpatias maravilhosas pra vocês tá? simpatias testadas e aprovadas bom você que escolheu o cristal da cor rosa você transformou a vida dessa pessoa tá? essa pessoa se transformou por sua causa vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome do apelido pra você que escolheu as cartas da cor rosa vamos ver qual foi essa transformação que você fez na vida dessa pessoa é muito bom quando a gente faz de bem pra alguém né gente? pra você que escolheu o cristal da cor rosa preste bem atenção aqui ó nove de espadas a pessoa que você transformou a vida dele ou dela é uma pessoa que estava meio desesperada ou desesperada estava com dúvidas e essa pessoa hoje está só tá? e pensa e lembra muito do que você falou pensa e lembra muito de você tá? essa pessoa tem um arrependimento forte por alguma coisa que realmente possa ter feito a você essa pessoa está tomando coragem pra tomar uma iniciativa com você pra muitos aqui que estavam conhecendo alguém essa pessoa se arrepende de não ter dado continuidade pra outras pessoas que estavam no relacionamento essa pessoa se arrepende por algo que fez a você tá? pra quem está junto essa pessoa se arrepende por não estar correspondendo a você da forma que você merece mas essa pessoa quer resolver isso tá? por isso eu vejo essa pessoa hoje com uma energia melhor com uma energia de construção com uma energia de desejo uma energia de encantamento espiritual onde essa pessoa vai querer resolver a situação com você dependente da situação que vocês possam ter essa pessoa quer te valorizar quer fazer as coisas diferentes essa pessoa hoje vibra uma energia de paixão de desejo uma energia boa vem boas fases pra vocês tá? essa pessoa hoje quer conquistar você tá? e vai lutar pra isso vai mostrar pra você que está diferente que realmente se transformou por algumas coisas que vocês falavam que você mostrava pra ele ou pra ela então essa pessoa hoje entende tá? que tem muito que te agradecer por ter amadurecido como pessoa tá? esse ser humano na carta nove de copas fala que essa pessoa vem até você querendo ter momentos com você querendo demonstrar que te deseja que te quer que pode te fazer feliz e querendo demonstrar pra você que quer ter uma harmonia com você quer se acertar com você quer deixar as coisas acontecerem quer te valorizar e essa pessoa está com o intuito de agir com rapidez demonstrando realmente os valores que quer ao seu lado pra muitos de vocês alguém mais novo tá? ou mais nova é uma pessoa que vai querer sim fazer as coisas diferentes vai querer trazer essa energia de renovação vem aí uma pessoa que vai te tratar com respeito com alegria vem boas notícias notícias fresquinhas e até declaração muitos de vocês vão ouvir dessa pessoa algum tipo de declaração essa pessoa vai te dar razão tá? em determinadas situações também mas vai sim se declarar essa pessoa realmente está diferente tá gente? a carta 10 de ouros fala que é uma pessoa que hoje vibra uma energia de chance de amor chance de relacionamento chance de casamento chance de construir uma família chance de resgatar a família essa pessoa chega querendo um relacionamento com estrutura pra você que já teve alguma coisa que essa pessoa essa pessoa quer recuperar o que vocês tinham pra você que está conhecendo essa pessoa vê em você a chance de ter uma família de ter um amor de verdade de ter uma pessoa confiável e pra você que está nesse relacionamento essa pessoa quer corrigir erros que comete com você tá? agindo com rapidez 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 a palavra aqui é rapidez falo pra você essa pessoa vai te trazer notícias que vai trazer você estabilidade vai demonstrar que não perdeu fogo nem a paixão vai demonstrar que ainda tem o mesmo desejo até maior e essa pessoa está disposta ou disposta a vir até você tentar reconciliação de qualquer maneira pra quem está separado e pra você que está solteiro ou solteiro essa pessoa é seu novo amor tá gente fato é que essa pessoa está chegando para agitar os seus caminhos amorosos essa pessoa está aguardando uma oportunidade vai agir nessa oportunidade e veja essa pessoa aqui hoje hoje vibrando uma energia muito boa de oportunidade ao seu lado vibrando uma energia de estabilidade de muita clareza mental tá e essa pessoa vai lutar pra realizar os objetivos que ele ou ela quer ao seu lado tá então essa pessoa vai ser fiel e vai ser dedicado a você ou dedicada essa pessoa vai te trazer segurança vai te trazer estabilidade vai te trazer vontade de querer estar juntos muitos de vocês vão ter um novo começo com essa pessoa novo começo é pra você que estava conhecendo alguém vai ter um novo começo vocês vão iniciar de novo para poder se conhecer pra você que está estava afastado longe dessa pessoa vai ter um novo começo e pra você que está no relacionamento há um novo começo onde essa pessoa vai te respeitar vai realmente te valorizar da forma que você meu amigo ou minha amiga merece tá essa pessoa aqui hoje através da transformação que você trouxe vai te tratar um real valor que você merece muito boa essa tiragem aqui vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia mentaliza espiritualidade agradece a eu caboclo birajara por estar aqui ó trazendo essa mensagem pra você coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ativa energia do caboclo ou birajara na sua vida primeira letra do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa letra E gente a segunda letra temos a letra P terceira letra do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa letra A quarta letra temos o J quinta letra letra S e a sexta letra temos a letra X do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa ok pessoal você transformou a vida dessa pessoa e agora você vai colher benefícios por isso tá bom se não combinou com a sua realidade assista nosso último montinho ou participe das nossas promoções onde eu sigando Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp na tela do vídeo resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá pessoal resposta é a gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok tem nosso site sigandoigor.com.br está na descrição do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá bom lá tem dicas de banho dicas de simpatias e dicas de orações tudo testado e tudo aprovado sigandoigor.com.br coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia do caboclo ou birajara na sua vida essa pessoa se transformou por sua causa você nem imagina como ele ou ela está agora vamos revelar revela 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 salve birajara salve meu povo cigano salve todos os guias todos os orixás pessoal essa pessoa que se transformou por sua causa hoje hoje tem muita saudade de você essa pessoa tem saudade sente a sua falta essa pessoa tem muito apego a você e essa pessoa aqui hoje recorda de momentos que vocês tiveram esse ser humano aqui você rompeu com esse ser humano alguma coisa ou essa pessoa não deu continuidade em te conhecer houve um rompimento aonde essa pessoa tem o arrependimento de ter rompido essa pessoa se libertou de alguma situação de algum tipo de problema e agora essa pessoa quer retornar para os seus caminhos sete de paus sete de paus fala que essa pessoa vai tomar uma posição vai tomar uma decisão e vem até você existe sentimentos existe vontade de ter você existe vontade de corrigir um erro existe vontade de ficar próximo a você essa pessoa entende hoje que você é um ser humano importante para ele e para ela essa pessoa vai agir com paciência com sabedoria já planeja fazer alguma coisa para vir até você mas essa pessoa vem e não vem para perder essa pessoa vem com desejo de ficar ao seu lado vem com desejo de demonstrar o que sente essa pessoa está planejando porque não quer levar um não essa pessoa quer sim um sim bem forte e quer lutar por você o nove de copas fala que muitos de vocês vão ter um encontro íntimo com essa pessoa vem satisfação vem prazer vem desejos calientes vem celebrações vem felicidade e uma harmonia entre vocês você que está vendo esse vídeo essa opção três aqui independente da sua situação você vai ter uma harmonia com essa pessoa é para quem está juntos para quem está separado para quem está conhecendo não importa para quem já conhece vem harmonia vocês vão se entender melhor vem momentos aí de satisfação reflexão vem momentos onde você ser humano aqui vão estar juntos de uma forma positiva tá então dependente da sua história com essa pessoa vocês vão entrar em período favorável para você estabelecer comunicação para você estabelecer aí uma harmonia tá dois de ouro fala que essa pessoa vai agir de uma forma vai agir de uma forma para buscar o equilíbrio com você o que seria isso se a pessoa vem zen vem tranquilo vem tranquila tentando equilibrar a energia de vocês se a pessoa vem para algumas pessoas querendo a segunda chance se a pessoa vem para quem nunca teve nada vem querendo fazer as coisas diferentes vem querendo mostrar para você que se permitiu mudar para quem tem amizade colorida com essa pessoa vem a continuidade dessa amizade só que corre risco muito sério de vocês terem um relacionamento sério não vai ficar só na amizade colorida vem aí um ser humano que está disponível ou disposto a ter um relacionamento sério com você essa pessoa quer assumir isso com você e nos próximos dias você vai ter essa total consciência que essa pessoa está querendo isso e vai demonstrar isso no dia a dia com você mesmo para quem está afastado separado você vai ter sinais que essa pessoa quer essa aproximação três espadas fala que essa pessoa tomou uma decisão tá escolhendo uma direção e vem até você para equilibrar as coisas o três de paus fala que essa pessoa vai se comunicar com você já tem esse desejo de ter essa comunicação para renovar as coisas essa pessoa quer ter uma conversa com você sincera tá preste atenção essa pessoa vai te convidar para fazer uma viagem ou vai viajar para poder te ver tá essa pessoa que vai aproveitar uma oportunidade e vem até você querendo fazer as coisas diferentes querendo lutar pelo seu amor vou revelar para vocês iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tiragem forte pra você que escolheu as cartas douradas qual será as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia do caboclo virajara na sua vida primeira letra do nome sobrenome ou apelido letra d segunda letra temos a letra n terceira letra letra k quarta letra letra u quinta letra y do nome sobrenome ou apelido sexta e última letra letra v compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like muitas felicidades e gratidão o o